E contra quem a vítima, contra quem a vítima move a ação judicial? Contra o INSS, contra o banco, contra ambos? Estas três opções estão presentes. Pode ajuizar a ação apenas contra o INSS, apenas contra o banco, ou contra ambos. E se for contra ambos, eu recomendo que seja na mesma ação, não em ações separadas. Qual o critério que eu utilizo quando eu dou assessoria para algum colega advogado, por exemplo? Primeiro, verifique se o banco, se o agente financeiro tem solvência. Dependendo do réu, isso vale para todas as ações, dependendo da parte contra quem você está demandando, você correrá o risco de ganhar ação e não conseguir receber. Ou você tem uma grande chance de ganhar ação e receber será o menor dos problemas. Então, solvência do banco, do agente financeiro. Se o agente financeiro não tiver solvência, for de solidez econômica duvidosa, recomendo que ajuize contra o INSS ou contra ambos, e aí será na Justiça Federal. Caso o banco tenha solvência, o INSS também tem. Aí eu recomendo uma dica estratégica. Advogado não é despachante. Advogado tem que ter estratégia. Dica estratégica. Fazer uma avaliação da tendência de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado em que você estiver ajuizando a ação. A avaliação do Juizado Especial Cível, que também é da Justiça Estadual, do Estado em que você está ajuizando a ação. E a jurisprudência da Justiça Federal, do Estado em que a ação será ajuizada. Verificar qual das três tem a melhor tendência jurisprudencial. O nosso judiciário trata, às vezes, situações muito parecidas, de maneira muito diferente. E, então, dependendo do Estado, vale a pena entrar com a ação contra o banco, porque naquele local a Justiça Estadual costuma fixar indenizações em valor maior. Dependendo do Estado, talvez, no Estado vizinho, a jurisprudência, a tendência, o entendimento da Justiça Federal seja maior, seja melhor. Então, é uma avaliação que eu recomendo. E mais, a Justiça Federal e a Justiça Estadual, elas podem ter diferença nos critérios de fixação da indenização, e isso varia de tribunal para tribunal, mas também no ritmo do andamento, no ritmo processual, na velocidade do andamento do processo. Faça esta avaliação antes de sair ajuizando esse tipo de ação.